Eu vou atacar o pé dela na batinha para usar essa lapada para defender. Eu vou expungir meu padil tirando meu joelho de dentro da coxa dela. Vou matar atrás do tríceps, vou encostar o meu joelho na axila dela e vou passar para ela e vou pintar no olho.